Agora temos os verbos adjetivados A gente vai colocar Adjetivar alguém Com o verbo Alguém que faz alguma forma Por isso que é habilidades e comportamentos Por exemplo Então Ah, por que tem uma interrogação Fijiki notem Fijiki notem Aí eu quero falar que é alguém que come bem Que é bom de gás Ah, é simples, né? Esse é bem fácil Nossa, é tão fácil No coreano é muito chato isso aqui Muda completamente aqui Ia! Vai ser assim E eu que taberistão Aqui o único ponto que vocês têm que lembrar É que não dá pra usar o maço, né? Então, geralmente a gente tende a estudar primeiro tabemas Mas nesse caso aqui a gente vai usar uma outra forminha do verbo, beleza? Que é o verbo do dicionário, né? Então você abre o dicionário e escreve lá Comer Aí vai aparecer tabero Aí você vai usar daquele jeito Que aparece lá Resumindo Muito bom Então alguém que come bem é Yoku taberu hito Aí a gente pode aumentar um pouco essa característica Quantos verbos? Então, seikaku to kachikanga au hito desu ka? Seikaku to kachikanga au hito desu ka? Aí Então, seikaku de novo, né? A personalidade To Esse to Ele tá somando dois substantivos Ai E valores Que é? Kachikanga Kachikanga Que bonitinha essa palavra Os valores Kachikanga au Que au é combinar, né? O combinar tá meio torto aqui Ai Né? Vai de Vai ao encontro Não vai de encontro Vai ao encontro Ao É que tem essa diferença Então Que combine, né? Essas duas coisas Que eu Personalidade e kachikanga Aí Aí Depois a gente tem Omoiyari ga aru Jose to Tsukiyatte imas Omoiyari ga aru Jose to Tsukiyatte imas Oh Que bom pra ele Bom pra ela Então Omoiyari ga aru Né? Que tem Consideração, né? Que pensa nos outros Jose Então bem simples, né? Au É o próprio verbo, né? Combinar Então ele fica assim mesmo Au Então Aru É aru mesmo Então Aru Já sei Ai Ah Aqui já é no presente Né? Atual Assim Estou saindo mesmo Então Não é assim É Não é pergunta Não Ai E por último A gente tem O Tabako Suanai Dansei no Hougasuki desu Ai Aqui Tá ligando, né? Hum Sobre, né? Ai Então Diferente dos de cima, né? Que a gente tava falando Do Aru Aru Tá tudo afirmando, né? São frases afirmativas Aqui embaixo a gente tem um Que tá usando Meio que uma frase Na negativa, né? Tabako Suanai Uma pessoa Um homem que não fuma Isso Se fosse no presente Na afirmativa, né? Tabako Su 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 Ai Tabako Su Dansei Gatsuki Janai Só disso, né? Só disso, né? Ai Então É, o Sandy já saiu da minha lista Então Tabako Suanai Dansei Noho Gatsuki Esse Noho É tipo quando você tá Né? Indicando assim Falando de preferência, né? A gente usa bastante pra falar de preferência Prefiro um Prefiro mais um do que o outro e tal Então Nesse tipo de situação a gente usa bastante esse Rô Isso Rô Gatsuki Muito bom E vocês, vocês também, né? Ah, Bianca também Esse é o último é bom Ah, é isso aí É Sem vícios, né? Sem vícios E aqui Juntando, né? Duas 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 Como que fica? A gente tem aqui O Jôkutabete Tabako Suanakute Seikaku Ga Au Jôse Des Hai Sugoi Desse Ii Desse Ii Desse Ii Desse Né? Então Uma Uma Jôsei Que Come Bem Jôkutaberu Jôkutabete Tabako Suanai Suanakute Hai Então Fica Nakute Seikaku Ga Ai fica assim Né? As personalidades Combina Hai Muito bem Então fica Te Às vezes Aí depende do verbo Né? No caso Como Taberu Fica Tabete Mesmo, né? É do tipo 2 Grupo 2 Então ele fica Te Mas tem alguns verbos Que fica T Te 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 É Para saber melhor Como que o verbo Modifica Aí teria que Ver a nossa aula De verbo Na forma Te Que aí fica Muito mais fácil De entender isso daqui Muito mais fácil De acompanhar Aí no caso Da negação Sempre fica assim mesmo Nakute Ah Negação Eu falo Negação É muito bom, né? Mas A frase é meio estranha É compreensível É muito fácil Depois você colocou Os verbos na negativa É tudo igual É É Então é muito melhor Para fazer as coisas Com o verbo na negativa Usa tudo na negativa Então Tudo naia Tudo naia Então naia É tudo igual É muito mais fácil Só tem que saber Conjugar na negação, né? Suá Naia Só desse né Só desse né Taber naia Bom, taberu é fácil Tchau 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 Obrigado.